e aí galera tudo bem com vocês hoje eu morri morri mas eu tô comendo pão eu sei no final do vídeo vocês vão ver eu comendo pão também mas então hoje foi o susto da minha vida meu pai tentando me matar dentro do carro quando seu pai tenta acelerar e acelera mesmo aí você começa a gritar do nada é isso que aconteceu então fica até o final do vídeo então compartilha muito gente compartilha muito vamos chamar muitos amigos aí e se inscreva no canal tá ainda bem que esse carro me tapou meu Deus uma coisa para papai você tá me fazendo medo Ai ai para para 淡ik eu estou filmando para mamães no mata Eu vou ficar traumatizada, nunca mais vou querer andar de carro, nunca mais, eu vou aprender assim, andar de carro. Você só faz isso. Estou buscando o que eu tinha. Quebrei meu motor. Depois do sol que você tenta me matar, é difícil, não vai ter. Eu tenho que ter uma mão amanhã. Não, você quase me matou hoje. Sério, meu coração está acelerado. Vamos, vamos, vamos. Espera aí. Dois. Gente, meu pai quase me matou. Sério, papai, nunca mais. Você não, olha, acabei de sair do solfégio, aí você quer me matar depois de já ter morrido no solfégio? Não dá, tem que me atender rápido. Não entendi nada do que eu falei. Sabe minha amiga, ela falou, ela falou, sabe o que? Ela falou que eu ganhei, mas morri, a professora me enterrou e agora só sobrou meus esqueletos. Mas bom, gente, então foi isso, eu morri depois do solfégio porque o meu pai tentou me matar por causa do carro. Imagina se eu capotar pra frente? Imagina se eu capotar pra frente o carro? Eu não sei, mas tudo é possível, né? Porque, sério, eu sempre penso nessas coisas, porque física é física. Mas mesmo assim, se não existe, não existe. Mas se for, eu não sei. Ele acelerou igual doido. Mas bom, então espero que tenham gostado do meu susto bizarro aí. Então deixa o like e ativa o sininho. Gente, eu tô em outro dia, mas vocês já viram o vídeo inteiro. Então, eu tô comendo pão. Doce, eu não sei porque é doce. Né, aí, só que meu pai pareceu que tentou me matar depois do solfégio, depois de ter morrido, né? Me enterrar, então. Então, mas aí ele me fez um... Sério, meu coração tava até... Tava acelerado até. Então, foi aquele... Meus gritos foram verdadeiros, foi do meu coração. Sério, eu tava com muito medo. Porque, tipo, meu pai foi batu com calma, eu achei que ia bater. Porque eu, eu vou conduzir com minha mãe. Desse jeito, olhando pra rua, desse jeito. E minha irmã, eu acho que seria normal. Mas então, deixa o seu like, ativa o sininho, se inscreva. E compartilha muito esse vídeo, gente. Compartilha muito, porque... Sério, foi o susto da minha vida. Achei que eu ia morrer naquele dia. Mas, bom, foi ontem. Mas então, espero que tenham gostado. Deixa o seu like e até o próximo vídeo. Tchau, eu tô comendo meu pão.